No filme eu sou um jurídico e trabalho na Shell, eu sou um pouco o diabo mesmo, planejando tudo e planejando o mal, sabe? Mais do que isso, para garantir que a Shell vai cumprir, como sempre cumpriu com as leis, já contratamos os peritos e médicos da universidade estadual. No background eu sou a mão direita do chefe mesmo, e falando para ele o que falar, o que fazer, para não ter problema com autoridades, com a população mesmo, para como a Shell vai segurar a imagem dela. Está encerrada a coletiva. Let's go, tá? Next week, next week. Obrigado a todos.